Eu vou ter que utilizar o espaço de vida nele. Vai. O parry dele é death, mano. Esse negócio de dar death. É difícil, né? Não é que é difícil, é estranho, mano. Você tá acostumado a fazer isso, mano. Você consegue controlar o parry. Você tá acostumado a isso. Você errou o pé ali, né? Boa. Boa, vai. Pode ir, pode ir. Você é suicida. Ah, nem não. Suicida. Ah, você é suicida. Você com quatro vídeos é melhor. Ai. Vai entrar toda hora mesmo. Eu vou entrar assim, mano. Ah, eu acho que o Estratégia é muito gênio, entendeu? Uma hora ele vai ceder, mano. Ele vai aguentar, não. Mas você tem que acertar o pé ali também, né? Eu, eu, eu tô acertando em presenciamento. Você tem que parar com isso. Isso. Ah, pelo amor de Deus. Pé ali que eu errei ali. Nossa. E eu tentando salvar e não salvei foi nada. Tá bom. Pelo menos que você ficou doido, cara. Zé, você vai matar esse bicho, mano. Vai matar esse bicho. Tô vendo isso. Ele não vai aguentar, mano. A hora ele vai ceder. Então, família. A estratégia é do Link aqui, ó. Aproveitar que a gente tem dois controles aí. E farmando nesse FTP aqui. Pô, o bicho também não morre não, né? Tomou 50 parry. Mas também consta que eles estão... Ele, ele... Não, mas mesmo assim, Zé. Olha, ele vai lançar aquele... É, aquele que fica parado. Aí. Cadê sua conquista? Não sei, mano. Ah, recebendo moedas, né? Olha só, rapaz. Vamos procurar. Ah, eu achei interessante, hein? Nova escada, nova escada. Negócio de receber moedas, sim. Gostei. Ó, você tá com quatro moedas vivas. Já voltou sim ali? É, agora tá. Não, eu coloquei o óculos errado. Meu Deus. Não, eu... Coloquei a perna ao contrário. É, pode. É lá do lado do mago agora. Não, mano. Tanto faz. É impossível. Vai ser igual, ó. É horrível. Conta o terceiro todo nem... Ah, é... É melhor que o Cidinho. Sempre urto. Tente para fazer errores não서� Shall累